Vem que a hora chegou, vamos juntos brincar, com muita energia agora Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança Olá, olá pessoal, está começando mais um Super Quiz HZ! E estamos chegando quase, quase a nossa grande final E lembrando que estamos em uma semana super especial Que é a semana do dia das crianças É isso aí, eu tenho certeza que você de casa está brincando com a gente Você está se divertindo? Eu tenho certeza que sim, assim como mais outras semanas Mas essa semana está sensacional Porque estamos na semana do dia das crianças É isso aí, então se você não acompanhou os programas anteriores Caso você esteja assistindo Super Quiz pela primeira vez Eu quero te convidar a ver lá no nosso canal do Youtube Rede Brasil Kids e compartilhar com os teus amigos também Mas se caso você estiver brincando com a gente de casa Grava, tira uma foto e manda para a gente para o nosso Whatsapp Não é, Tia Raio? Manda para o nosso Whatsapp E lembrando, não é, Tia Joi? Para todos que não assistiram os primeiros programas Você precisa assistir, não é verdade? Assim que acabar, corre lá para o nosso canal do Youtube O Rede Brasil Kids Sai vídeo novo todos os dias da semana de segunda Às sexta, às seis horas da noite Então você precisa acompanhar antes que chegue amanhã Na grande final Para você entender o que está acontecendo É isso mesmo, precisa se atualizar, não é? Mas eu acho que você já percebeu Que nós não estamos na Rede Brasil Não estamos no estúdio de lá Tudo diferente Nós estamos aqui em Olinda Em Jardim Atlântico Na Cabo de Guerra Esse cenário maravilhoso que eles montaram para a gente E eu tenho certeza que você também está amando de casa, não é? Então, Tia Raio Semana é dia das crianças Mas a gente precisa apresentar os nossos amiguinhos Que estão conosco aqui, não é? Isso, duas equipes muito fortes Que aí durante a semana já brincaram bastante E vão brincar ainda muito mais hoje Eu tenho certeza que sim Posso apresentar a minha equipe? Claro Então vamos para a equipe amarela Rion Ariely Elias Belinha E agora vamos apresentar a equipe verde O Miguel Laiane Davi E Laurinha É isso aí, então Vamos começar a brincar? Vamos então para a primeira brincadeira Estou muito ansiosa para essa primeira brincadeira Que eu gosto muito Isso mesmo Vamos para a primeira brincadeira Sei de tudo Bíblia E nessa brincadeira Precisa provar Que são bons de Bíblia Não é, Tia Joia? É isso aí Cada acerto vale 5 pontos Então, Tia Raio Faz a primeira pergunta Vamos então para a primeira pergunta Quantas vezes o povo de Israel Rodeou as muralhas de Jericó Antes delas caírem? A Cinco vezes B Seis vezes C Sete vezes Vamos dar um tempinho aí para as crianças pensarem É isso aí Acho que já deu para pensar, não é? Vamos lá para a regressiva Vamos lá 3, 2, 1 Pode virar A equipe amarela respondeu letra C E a equipe verde respondeu letra C E eles acertaram Muito bem Então vamos para a próxima pergunta Qual foi o profeta arrebatado ao céu num redemoinho sem morrer? Letra A Elias Letra B Eliseu Ou letra C Isaías Essa está fácil Está fácil, equipe verde Já sabe o que responder E aí, equipe amarela, já sabe o que responder? Então vamos para a resposta? Vamos lá 3, 2, 1 Pode virar A equipe amarela disse A E a equipe verde disse A E eles acertaram Muito bem Vamos então para a próxima pergunta Qual juiz derrotou os Midianitas com apenas 300 homens? A Gideão B B Sanção C Débora Juiz ou juiz Juiz ou juíza E aí, vamos para a próxima pergunta? 3, 2, 1 Podem virar A equipe amarela responde a equipe amarela respondeu letra B E a equipe verde respondeu letra B E a equipe verde respondeu letra B Estão em sintonia, hein? Então, eles acertou, hein? Então, eles acertaram ou eles erraram? E eles... Acertaram! Muito bem! Próxima, Tia Rai Vamos então para a próxima pergunta Qual profeta, qual profeta teve uma visão de um vale cheio de ossos secos? A Jeremias B Ezequiel C Isaías Sabe a resposta? E aí, quebra amarela? Sabe a resposta? Então, vamos para a regressiva Vamos lá 3, 2, 1 Podem virar A equipe amarela respondeu letra B E a equipe verde respondeu letra B E eles... Acertaram! Olha, Tia Rai Essas crianças estão provando que são muito boas de Bíblia Isso mesmo Isso porque eu tenho certeza que elas vão para o ciclo de oração infantil Sim ou não? Sim! Ah, elas frequentam a escola bíblica dominical Sim ou não? Sim! Ah, elas prestam atenção as referências que as tias contam lá no culto infantil Sim ou não? Sim! Ah, então eu tenho certeza... E será que elas leem a Bíblia? Ah, com certeza, sim ou não? Sim! Ah, eu tenho certeza também, Tia Rai Que elas já vieram muito preparadas Isso mesmo Elas leram a Bíblia inteira para chegar aqui Uau! Inteira? Talvez não Mas eu acho que elas conhecem muito Os assuntos que estão sendo falados aqui Então vamos para a próxima pergunta Quem interpretou os sonhos do faraó do Egito? Letra A Moisés Letra B José Ou letra C Daniel E aí? Sabe a resposta? Sim Já responderam? Vamos então... Estão muito rápidos, não é? Então... Vamos lá! Vamos! 3, 2, 1 A equipe amarela respondeu letra B E a equipe verde respondeu letra B E eles... Acertaram! Muito bem! Agora vamos à próxima pergunta Qual foi o rei que pediu sabedoria a Deus? Será que as crianças sabem responder essa sem as alternativas? Será? Será? Já sabem? Sim! A gente faz a regressiva E eles gritam bem alto E eles vão ter que gritar bem alto Vamos? Olha, vamos lá! Já sabem, né? Vamos lá! Tem certeza? Tem certeza? Tá bom! Vamos lá! Ah! Peraí! Você de casa também precisa responder junto com eles, tá bom? Lembrando que em casa vocês estão vendo aí as alternativas Ah, é verdade! Mas ainda não tá verdinha Hum, será que eles vão acertar também? Vamos ver! Grita bem alto aí, tá bom? Então vamos lá! 3, 2, 1 E eles acertaram! Muito bem! Eu ia caindo! Calma, Tia Raida! É emocionada com essas criaturas Não entendi, gente! Tá bem? Então tá bom! Foi muita emoção! Vamos lá! Vamos à última pergunta? Vamos à última pergunta! Qual profeta confrontou os profetas de Baal no Monte Carbelo? Letra A, Elias Letra B, Eliseu Ou letra C, Jonas A gente sabe que esses três homens tiveram um trabalho e tanto, hein? E a gente tem uma pista da resposta por aqui! Ai, não fala muita coisa não, Tia Raida Tá, desculpa! Fica calabinha! As meninas são boas de Bíblia, nem vão perceber isso! Vamos lá! Vamos! Responderam? Sim! Então vamos lá! Regressiva! 3, 2, 1... A equipe amarela respondeu letra A E a equipe verde respondeu letra A E eles acenderam! Olha, Tia Rai, eu acho que a gente nunca teve um programa que todo mundo acertou Porque essas crianças, elas são muito inteligentes Falam, falam muito sobre Deus É verdade Conhecem muito sobre Deus, a gente sabe Criança que vai pra igreja, faz o culto doméstico Que lê a Bíblia, olha Estão no caminho certo, hein? Com certeza, eles recebem sabedoria, como a gente falou aqui É isso aí, assim como o rei Salomão É isso aí Pois, eu queria contar, antes, só saber uma coisa, rapidinho Tá bom Eu quero saber, Miguel, qual é o livro da Bíblia que você mais gosta? Jó Por que você gosta desse livro? Porque em meio às enfermidades e dificuldades de Jó Ele continua acreditando que Deus ia continuar estendendo sua mão por ele Nossa, é uma história muito bonita, né Miguel? E você, Laiane? Por que você gosta tanto? Porque é a adoração de Davi Ah, é uma adoração muito linda, uma oração A gente chora junto lendo, né? E você, Davi? Eu gosto muito de provérbios Por que você gosta tanto de provérbios? Porque ele ensina a você seguir no caminho da sabedoria E também ele fala que pra ser sábio, precisa obedecer a Deus, respeitar a Deus E também ele tem ensinamento pra tudo que existe E a gente quer sabedoria, né Davi? Olha, eu gosto muito de provérbios Porque provérbios tem 31 capítulos E o mês tem 31 dias Alguns menos Mas a gente pode passar um mês Todo mês a gente lê provérbios e aprende mais um pouquinho, não é Davi? E você, Laurinha? Eu também gosto do livro de provérbios Por quê? Porque Salomão, no livro de provérbios Proverbo de Salomão Ele ensina muito a gente como se deve seguir o caminho da vida Tanto espiritual quanto na vida normal que a gente tem aqui na Terra Isso mesmo, olha, tia Joi Cada resposta as crianças passam a noite inteira pedindo sabedoria, né? Como o rei Salomão É isso aí? Sim, tia Joi Diga aí qual o livro que a senhora mais gosta? Olha, tia Rai O livro que eu mais gosto é Estê Eu acho uma história maravilhosa Gosto de Ruth também Porque são histórias maravilhosas Mas, tia Rai Eu vou perguntar à minha equipe, tá bom? Eu quero saber Então vamos lá Deixa eu vir aqui pra pertinho Rian, me diga qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Apocalipse Por quê você gostou de Apocalipse? Eu quero falar sobre a volta de Jesus Muito bem É um tema muito impactante, não é, tia Rai? Eu gostava muito de ler quando eu era criança Olha, tia Rai Na minha época, quando eu ainda era criança Tinha umas crianças que tinham muito medo desse livro, não é? Mas a gente não deve ter medo Até porque nós estamos salvos em Jesus E estamos esperando ele voltar a qualquer momento Mas agora, Ariely Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Gênesis Tias, por quê? É, Jesus criou o planeta, né? Como nós fizemos Em seis dias Só ele faz isso É verdade Deus criou a Terra Pra gente viver Criou o ser humano A sua imagem de semelhança É uma história muito impactante também, não é, tia Rai? É a criação de tudo Bastante E aí, Elias Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Apocalipse Por quê? Porque fala também da vida de Jesus E também fala como que a gente vai pro céu E o que vai acontecer aqui na Terra É isso aí É um livro muito impactante Eu gosto muito dele Você, Belinha Qual o livro da Bíblia que você mais gosta? Cult Porque ela foi uma mulher fiel a Deus E ajudou a sua chora Quando a sua chora está em momentos difíceis Muito bem É isso aí É uma história muito emocionante Eu sou suspeita de falar Porque eu amo, tia Rai Mas agora a gente precisa contar Qual foi a pontuação desse sei de tudo Bíblia E aí? A pontuação tá... Foi igual Igual? Foi igual Ah, é mesmo Foi igual Porque todo mundo aqui, ó É bom de Bíblia Isso E eles pontuaram E cada equipe pontuou 40 pontos E agora, tia Rai? E agora vamos para a próxima brincadeira Chegou o momento mais esperado aqui Das crianças que estão brincando conosco aqui na Cabo de Guerra É o momento da tirolesa É pura adrenalina E eu quero saber quem é que vai ganhar A equipe amarela ou a equipe verde? A equipe amarela! As crianças estão aí embaixo Só esperando para ver esse resultado Mas deixa eu te explicar como é que vai funcionar As crianças vão percorrer o caminho completo Quando chegar no último ponto Eles vão ter que descer na tirolesa E qual é o objetivo dessa brincadeira? Quem vai terminar em menos tempo Vai ganhar sabe quantos pontos? 50 pontos! Então, a gente vai começar agora Você ficar torcendo aí de casa Eu vou ficar torcendo daqui As equipes vão ficar torcendo também E a gente vai ver quem é que vai levar Esses 50 pontos, tá bom? E já estamos aqui com a equipe amarela Estamos aqui, né? Nessa expectativa Para saber quem é que vai ganhar A equipe amarela ou a equipe verde? Amarelo! Eu já estou aqui com o meu amigo cronômetro E vamos então para a regressiva? 3, 2, 1 Amarelo! Cadê a torcida? Corre, corre, corre! Amarelo! 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 Ai, que nervoso! Vai, vai, vai! Amarelo! A primeira parte, Rian só conseguiu passar Vai para a segunda agora Vai, Rian! Vai! Vai, Rian! Muito equilíbrio! Bora, Rian! Meu Deus! Rian, Rian! Cadê? Rian, Rian! Rian, Rian! Rian, Rian! Rian, Rian! Rian, Rian! Tá balançando! Isso! Vai, Rian! Ai, que nervoso! Ai, meu Deus! Isso, isso, isso! Quase lá, quase lá! Rian, Rian! Agora, Rian, falta só a tirolesa. Vamos lá, o ponto está correndo, o tempo está correndo. Vamos lá, vamos lá, Rian. E o Rian vai descer em 3, 2, 1. Muito bom, Rian. Tia Rai, não conta o ponto agora, não, Tia Rai? Não é para dizer o ponto? Não, espera um pouquinho. Vamos ver a equipe verde e a gente vê quem pontua mais. E aí, você aí de casa consegue ver o tempo da equipe amarela? Agora eu vou zerar para a gente fazer com a equipe verde. E agora já estamos aqui com a equipe verde, esperando o Miguel. Já estamos aqui com o cronômetro. Preparado, Miguel? Vamos lá, 3, 2, 1. Vai vencer! Verde vai vencer! Oh gente, cadê? Verde! Isso! Bora, meu! Isso! Isso! Verde, 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 verde. E aí, vocês acham o que vai ganhar? Verde! Vocês acham que vai ser quantos minutos? Um. Miguel tá se ajustando. 50 minutos? Ele tá 50 segundos. 50 segundos. Ai, meu Deus! Vamos à regressiva! Ai, meu Deus! Miguel se preparando. 3, 2, 1! Vem, Miguel! 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 E aí, tia Raim? Você aí de casa conseguiu ver o tempo? 1 em 24! E aí, tia Raim? E qual foi a pontuação? Qual foi o tempo da equipe amarela, tia Raim? A equipe amarela fez 2 minutos e 2 segundos. Uma diferença muito pouca. Mas, quem ganhou dessa vez foi a equipe verde. E chegamos ao final da quase reta final, né, tia Joi? Isso aí! Falta só mais um dia de muita brincadeira, de muita diversão. Isso! Amanhã é a grande final. Olha, tem uma brincadeira super legal, né, tia Joi? Separada. Olha aí! Que tá incrível! As crianças vão amar, mas não pode perder, tá bom? Eu tenho certeza que você vai amar também. Isso mesmo! Lembrando que você pode rever os outros programas através do nosso canal do YouTube, o Rede Brasil Kids, tá certo? Então, vamos para o resultado? Vamos para o resultado! Então, tia Joi, qual o resultado dessa? A diferença foi pouca! É isso aí! Teve um mínimo de pontos aí, mas a equipe vencedora deste programa foi... A equipe verde! E amanhã nós esperamos por você! Você é o nosso convidado especial, tá bom? Compartilha com os teus amigos, compartilha com a tua família, porque amanhã teremos muitas surpresas! Sim ou não, equipe amarela? Sim! Então, reúne todos os seus amigos amanhã, aqui, no mesmo horário, porque nós estaremos aqui no Superquise HC, especial do dia das... Crianças! Tchau, gente! Vem que você vai curtir, aventuras, histórias com Deus, na hora da criança!